No vídeo de hoje eu vou fazer a tag dos 50 factos sobre mim e eu tenho a dizer que foi bastante difícil fazer isto eu tive que pedir ajuda cá em casa porque eu não sabia factos sobre mim, eu sei que isso é um bocado estranho mas eu não sabia, pelo menos não tantos e pronto, em mais demoras, vamos começar facto número 1 é que eu sou obcecada pelos top-backs eu acho que é visível o meu comer preferido é a esporqueta ou bolonheza o primeiro facto é eu não saio de casa sem telemóvel a minha música do momento será provavelmente a do Trey Sangs eu não sei se é que é assim que se pronuncia e é a Yes No Maybe o quinto facto é que eu tenho pavor a rata, eu odeio a rata eu considero-me bastante vaidosa, às vezes até demais o sétimo facto, eu acho que vou morrer a seguir isto é que eu sou benfiquista, forranha tipo, não, a sério eu acho que vou fazer o resto do vídeo com isto e no entanto eu tenho uma paixão pelo Nani o meu 8º facto é que quando eu era pequena eu tive uma doença que até hoje eu não sei o nome e eu decidi batizá-la de doença das batatas isto é vergonhoso mas aquilo era um tipo altos que apareciam no meu corpo todo e... eu não sei bem se aquilo eram berbulhas ou qualquer coisa assim mas eram realmente altos muito grandes e eu chamava aquilo de batatas e dizia que eu própria era um saco de batatas portanto mas eu não desconto eu tinha 7 ou 8 anos portanto o meu nome do facto é que eu tenho uma paixão pelo Christian Grey na realidade pelo ator que faz Christian Grey o Jamie Dornan eu não sei, ele é simplesmente lindo não é pote o meu 10º facto é que eu estudo artes para seguir o jornalismo para muitas pessoas isto pode não ter sentido mas eu queria uma equivalência a fotografia ao curso de audiovisuais porque o jornalismo é tão grande é tão aberto há muitas coisas que nós podemos fazer em jornalismo e infelizmente no nosso país as artes não têm muita saída e eu queria algo que garantisse o meu futuro mas ao mesmo tempo queria estudar num sítio onde eu realmente me sentisse bem o 1º facto é que eu tenho um gato de estimação e o nome dele é Tweety ou seja, um nome de pássaro e aqui está ele a arranhar-me toda diz olá diz olá ele está todo já fora de si o meu 10º facto é que o meu 10º facto é que a minha especialidade é esparguete preto é esparguete tingido com tinta de choco acho eu com natas e ovos mexidos é ótimo pode parecer um bocado nojento porque o esparguete é preto mas é mesmo muito bom o meu 10º terceiro facto é as minhas youtubers favoritas são a Claudia cujo nome eu não sei pronunciar eu sei que ela é Claudia ou qualquer coisa ela é inglesa a outra será a Natalie Perry ela também é inglesa e a outra será provavelmente a Mafalda do canal da Maria Vaidosa ela é portuguesa e às vezes vocês ainda não a conhecem vocês têm que conhecer porque ela é super divertida os vídeos dela é só rir o meu 14º facto é que o meu sonho é ir à Disneyland e eu não me leio de morrer sem a ir o meu 15º facto é que eu tenho uma relação amor-ódio com os sutiãs porque eu odeio-os mas não consigo viver sem eles é um facto o meu 16º facto é que o meu grande amor é a minha cama nós temos uma relação muito séria há 3 ou 4 anos e não há amor mais profundo com nós o meu 17º facto é que eu tenho medo de morrer o meu 18º facto é que eu tenho vertigens eu tenho mesmo medo de alturas eu fico mesmo o meu 19º facto foi que a minha paixão a minha primeira paixão foi no infantário foi um rapaz que ora namorava comigo ora namorava com outra rapariga o 20º facto é que eu adoro 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 gelado e chocolate mas no entanto não gosto de gelado e chocolate o meu 20º facto o meu 20º facto é que eu adoro fruta com seja maçã ou banana ou qualquer coisa assim cortada em bocadinhos numa taça com iogurte e cereais tipo descorno de flex é ótimo só se nunca experimentaram experimentem porque é fantástico o meu 20º facto é que eu sou muito orgulhosa eu sou mesmo orgulhosa eu nunca dou o braço a torcer o que em certas alturas é um pouco mau o 23º facto é que eu tenho um sério problema com o que digo porque eu digo a primeira coisa que me vem à cabeça então eu sou do tipo de pessoa que fala e depois pensa o meu 24º facto é que eu odeio arrumações eu odeio arrumações eu odeio eu ter que arrumar coisas eu odeio simplesmente odeio o meu 25º facto é que eu tenho um aparelho há 4 meses oh my god o que foi isto o meu 26º facto é que a minha família é louca é completamente louca mas se não tem noção portanto eu acho que estás no seu mercado o porquê de eu não bater bem na cabeça o meu 27º facto é que a minha série preferida é o How to get away with murder eu simplesmente adoro eu adoro a análise e infelizmente ainda não acabei de ver a temporada porque entretanto comecei a ter mesmo muita coisa da escola e tenho uma série de séries pendente uma série de séries uau pendente o meu 28º facto é que eu sou muito estressada muito estressada mesmo o meu 29º facto é que o meu passe-tem preferido é dormir o meu 30º facto é que a minha vida preferida é Coca-Cola e no entanto estou proibida de bebê-la porque quando temos aparelho e temos alguma tendência para que as peças do aparelho se soltem as bebidas com gás são realmente uma grande ajuda portanto normalmente eu só bebo quando estou a um ou dois dias de ir mudar os elásticos porque assim mesmo que elas se soltem é só por um ou dois dias e então pronto o meu 31º facto é que eu adoro cozinhar e especialmente comer o meu 32º facto é eu sou viciada em capas de telemóvel eu sou viciada em capas de telemóvel eu adoro capas de telemóvel essa foi o que fiz esta ainda nem sequer usei ainda esta já porque esta foi que veio com ele eu sou viciada nisto eu adoro esta porque esta é 3D esta é a que eu tenho que estar a usar e esta também ainda não usei mas eu sou viciada em capas de telemóvel o meu 33º facto é que eu tenho a ajuda da minha mãe para gravar os meus vídeos agora que eu reconheci o meu canal por exemplo foi ela que me ajudou no cenário eu ia montar aqui o sítio da câmera e com a luz e 30 por uma linha o 34º facto é extremamente vergonhoso porque eu quero seguir fotografia e não sabia a diferença entre uma câmera reflex e uma câmera compacta o 35º facto é que eu adoro tirar selfies o meu 37º facto é que o meu cozinheiro preferido é o Ramsey eu adoro ele é assim boé mau e coisas do género mas é só tipo no house kitchen e no master chef o meu 37º facto é que eu já fiz danças de salão o meu 38º facto foi que eu já tive o cabelo pelos ombros e franja o meu 39º facto é que a primeira vez que eu bui café foi para aí há um ano o 40º facto é que eu sou boa ouvinte eu julgo um boa ouvinte o 41º facto é que eu sou muito chata e faladora o meu 42º facto é que eu acredito em unicórnios o 43º facto é que eu adoro abraços o facto é que quando eu quis comprar um telemóvel por mim mesma eu comecei a cobrar dinheiro aos meus pais por cada café que lhes tirava em casa e então era tipo 20 centimos por cada café nem era assim muito caro quer dizer eles vão à rua e pagam tipo 60 entre 60 a 70 centimos portanto 20 centimos nem é muito caro o meu 45º facto é que eu adoro a Minnie e o Mickey inclusive tenho dois puxos que me ofereceram ofereceram-me a Minnie e eu já tinha o Mickey pronto o meu 48º facto é que eu tenho bad hair days frequentemente o meu 49º facto é que eu não me lembro demais oh esperem o que é o 50º facto é que segundo a minha mãe eu sou bastante trapalhona e pronto estes foram os 50 factos sobre mim eu espero que vocês tenham gostado se gostaram subscrevam o meu canal ponham gosto e se quiserem podem deixar um comentário assim lá em baixo isto é sempre bom beijinhos e até à próxima tchau